É pressão, né? Mas eu acho que o Abel pai fica em casa e aqui é o Abel treinador, eu acho que a cobrança é a mesma ou até maior, né? E eu separo isso da melhor forma possível, até para evitar pessoas falarem do assunto, mas eu acho que está bem administrado, a gente está conseguindo fazer um trabalho bom, eu venho entrando, venho entrando bem, mostrando o meu valor e acho que aos pouquinhos vai acabando com esse preconceito aí de filho do Abel, tá aí com o meu pai.